Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera é dia de a gente andar num Cherry, aqui ó, carrinho chinês gurizada, vamos ver se o carrinho é bom mesmo, vamos ver como que o carro é, como que o carro se comporta, se ele anda bem, se o CVT dele é tão ruim, enquanto a galera sempre reclama dos CVTs e tudo mais, vamos dar um rolezão no carro. É um .5 turbo, 150 cavalos, é um carro grande, é um carro que cabe muita coisa, eu me impressionei demais com o espaço interno do carro e várias tecnologias embarcadas aí que tem carros mais caros que não tem. É um carro que custa aí na faixa dos 115 mil, então é um carro que tá aí por um bom custo-benefício e tem várias coisas que vale a pena considerar na hora de comprar um carro nessa faixa de valor e vale a pena dar uma olhadinha nesse carro galera, Realmente é um carro que me surpreendeu em muitos aspectos, é um dos bancos mais confortáveis da categoria, o banco dele é mais confortável do que o do Civic, realmente surpreendeu demais, o painel central desse carro é muito bonito, você vê ó, o acabamento do carro no geral é bom, o painel é todo soft touch, as portas também são soft touch, o carpete é de qualidade, tem várias coisas nesse carro assim que realmente surpreende no acabamento, é coisa que a gente sempre falaria, Pô, mas é um chinês e tal, vai vir tal coisa ruim, não sei o que, não sei o que lá, isso aqui veio pra quebrar o tabu, tem 5 anos de garantia, então bora dar um rolezão, se inscreva no canal aí galera, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, deixa o like aí no canal porque é daquela força, bora lá, vamos acelerar esse bichinho aqui, ver se ele anda de verdade. Chave presencial aí ó, só guardar no bolso, chegar aqui e apertar, retrovisor rebate automático, legal isso daí, vou colocar seu banco mais pra frente que você se sente igual a um mano aqui. Já liga no modo Sport, caramba? Você seleciona o modo e ele já liga no modo que você seleciona? Mas tipo assim, do jeito que você desliga ele, ele já liga? Só tem que desligar o controle. Não, desliga sozinho. Se os dois estão de cinto, pelo menos acho que solta sozinho. Quando você para ele puxa sozinho o freio de mão? Se tiver no auto-road sim. Como se tiver no auto-road? Você tem que ligar o auto-road aqui. Pra ele, não, mas eu falo tipo assim, quando você desliga o carro mesmo, ele não puxa sozinho? Não, não sei, nunca testei. Nunca testou? Eu puxo né, na dúvida eu puxo. Ah tá. Eu tava falando tipo, o painel desse carro, eu curti, mas assim, parece que o Civic é o iPhone, esse aqui é o Xiaomi, tá ligado? Eu achei dessa telinha aqui, do centro. Vai, vai dizer, você tem iPhone, você tá ligado como é que é? Você não olha pra ela, você não fala tipo assim, falta um pixelzinho a mais de qualidade nela, você não acha? Nessa daqui eu senti um pouquinho, naquela ali eu acho legal, o grafismo daquela eu achei legal. Dessa aqui? Essa daí eu achei legal. É, o que... Por que ele tem esse buraco entre o 120 e o 140 ali? Me explique também, não... É, esse foi a principal coisa que me incomodou na real. Tipo, parece que falta alguma coisa, tá ligado? Vamos jogar ele no modo eco aqui. Eu prefiro acreditar que é ali que o carro dispara, porque pelo menos no giro é. O buraco ali é onde, ó, se passar dali fica perigoso, é tipo isso. Ó, mas ele tá fazendo... A gente vem andando igual doente, tá? Lá de São Paulo, tá fazendo 5.3 km com litro, a gente vindo, cara, pé embaixo de lá aqui. Então, realmente o carro é econômico. Ó, os bancos desse carro são mais confortáveis que os do Civic, acredita? É. Pode colocar no show, cara. Se a câmera não precisa ficar segurando ela assim, não. Ela tá desligada. Ele tava filmando nada. Ele tava assim... Ele é mó pesadador no braço do caralho, aquele ali. Eu achei legal o ar costurado dele aqui, eu achei bem bonito. O carro é confortável, cara. O carro é muito macio. Ó, tem um Subaru verde vindo atrás da gente, que bonito. Dá espaço pra ele passar aqui. Ó, um Subaru, imagina esse aí com aerofone, ó. Um GCzinho, ó. Caraca, é muito engraçado ver um carro desse. Tipo, a galera já não usa mais esses carros de daily, né? Tipo, esse aí é um carro 100% daily. Faz 5 na cidade que isso aí é gastolina. Aí você abre o porta-mola, tá um GNV. O cara pra andar com isso aí dia a dia. Tá louco, tem que ter coragem. Uma coisa legal desse carro é... Tipo, o câmbio desse carro é bom. Muita gente reclama do CVT, só que é aquela coisa. O CVT, ele é bom pro uso urbano, pro uso... Tipo assim, é um carro... Isso aqui é um carro de família, galera. Isso aqui não é um carro pra você acelerar. Não é feito pra você dar pau, pra você acelerar e tudo mais. Ele anda bem? Sim, ele anda bem. Mas ele não foi feito pra isso. Então, o câmbio é 100% voltado pro conforto, cara. Então, você vê... Ó, a gente andando aqui, ó. É um câmbio super confortável. É um câmbio que troca as marchas que você nem sente, na verdade. Porque ele não tá trocando, né? Ele só tá mudando a relação das correias ali. Então, é bem legal, cara. É bem bacana o jeito que funciona o CVT. E tipo, se eu fosse pegar um carro de daily, cara, eu provavelmente pegaria um carro CVT. Porque é prático pra usar. É gostoso pra você usar no dia a dia. O Civic mesmo... Mano, sério, não tem um câmbio melhor pra colocar nele ali. Tipo, o duplo embreagem dá um pouco de tranco ainda. Aquele lá é zero. É tipo, é 100% tesãozinho. Tipo, as marchas vão de boa. O carro não dá tranco. Não faz nada. Então, pra usar no dia a dia, o CVT é top. Não tem jeito. O ar-conservado é gelo, hein, cara? Gelo. O que você mais gosta desse carro? Não, acho que conforto mesmo. Conforto? Uhum. Ele é econômico na cidade? É, a mesma coisa. Não muda. Não muda? Não. Se pisar, bebe. Se andar de boa, é de boa. Vamos fazer um launchzinho aqui. Vamos ver como é que ele sai. Ele melhora um pouquinho. Vai pra um 6. Alguma coisa, né? Tá mal. Entendi. Aperta e segura ou só... Não, só aperta e já dá ativo aí. Tá, agora, já. Tá. Sobe 2.300. Olha, se o CVT não segura, ó, ele vai embora. Faz bem a curva, hein? Que da hora. Ele é bem no chão, né? Ele é bem no chão. Ó. E tamo com 4 pessoas dentro, gente. Lembrando, não é um carro, tipo, que tá levinho e tal. Ó, ele vale por 2. É 130 quilos. Os guris lá atrás também. Não deve ser muito leve. Então, tipo, o carro tá pesado. E mesmo assim... Tem que ter menos de 1,80m aqui. Não, não tem. Eu tenho menos de 1,80m. Eu sou o mais baixinho. Que da hora, velho. E é legal que... Olha isso aqui, ó. Tudo nesse carro, ó. Maceuzinho, cara. Soft touch gostoso. O carro inteiro é feito com qualidade, sabe? Ó, vamos me indicando o caminho aí pra voltar lá. Então, assim, não é um carro que é... Que você olha pra ele e fala... Não, carro China, porcaria. Não, o volante é muito bem costurado. Vou falar que a costura desse volante aqui é melhor acabada que a do Civic. O painel do carro é legal. É um painel bonito. É um painel bem acabado. Essa saída de ar copiou dos áudios top de linha. E é uma saída de ar bem legal. Aí vai ver a Thierry fez primeiro, tá ligado? E foi a Audi que copiou. O RS6 novo tem a mesma. A mesma saída, o console é parecido também. Os RSQ8 também. Pode pegar a esquerda ali igual o Fox6. Beleza. E o som desse carro, você curtiu? Ah, ele tem seis alto-falantes. Eu achei legal. É bom o som dele? É bom. Se quiser colocar... É, não pode colocar música, tá, né? Senão dá direito de ator. Ah, é verdade. Você falou que isso aqui carrega muito rápido o celular, né? Essa saída aqui. Muito, muito rápido. É uma coisa que faz diferença, cara. Essas coisas de carregador e tal. Porque a gente tá na correria do dia a dia. O meu celular mesmo, mano, é iPhone. Vocês estão ligados, né? A bateria não dura muito. Então você tem que carregar ele durante o dia. E aí eu entro no carro, já coloco pra carregar. E, mano, não carrega, tipo, rapidão, sabe? A maioria dos carros. Se esse aqui carrega rápido, é um ponto muito positivo aí no uso no dia a dia. O farol dele não é automático, né? Ou é? É, tem o automático. Não tá, mas pode ser um. Tem o farol no... Se desce um, ele vai pro automático. Entendi. O farol dele é amarelo, não é xenon, não é LED nem nada. A única coisa do carro que não é LED. Dizem eles que mantiveram só o canhão na loja ainda por causa da distância. Porque o alcance dele ficava melhor. Entendi. Até provar, né? É, realmente, tipo assim, a luz amarela na chuva e tal, tem algumas circunstâncias que realmente funciona melhor a luz amarela. Mas, mano, mata muito o visual do carro, né? A luzinha amarela. Fica... Beleza. Fica bem mais bonito a luz de LED no carro do que a luz amarela. E essa coisa de ter 5 anos de garantia, é só motor e câmbio ou é tudo? Você sabe dizer? É motor e câmbio, a princípio. Aí, se eu não me engano, tem 3 anos pra alguns outros itens. Entendi. Então, tipo, se der algum biode elétrico e tal, aí já só cobre 3 anos. Parece que é isso. É, você falou que a afiação dele é tudo bosta e tal, né? Você deu uma pesquisada boa de comprar esse carro. É, tipo, quem tá produzindo é a K.O., então, tá fabricando, montando aqui no Brasil. Então, é o mesmo padrão da Hyundai atualmente, né? Aham. É, e os Hyundai são bons. É, muito confiável. E assim, quando você foi comprar esse carro, o que que tava na sua mente, assim, comparado com ele? É, ou seria o Civic de entrada, que como a gente já sabe, é bem mais manco. É o pé de boi e é manco de força. Então, se eu fosse pegar um Civic 2.0, entre o Civic 2.0 e ele, eu preferi ele, né? Entendi. O valor e esse daqui tem muito mais itens. Tem teto, tem tudo, né? Aham. O Civic desse valor, na real, não vem nem banco de couro, né? Falar a verdade. Sério? Caramba. Banco de tecido. Então, é, tudo, né? Se você for ver, o pacote tava muito melhor aqui. E aí, eu só confiei, porque eu já tive Hyundai, usei os cinco anos da garantia inteira e nunca deu um problema. Legal. Se você tomar noção, eu nunca completei a água do meu Hyundai. Caramba. Então, eu confiei, né? Falei, ah, meu, a charla que tá fazendo, eu vou confiar, né? Ah, legal, mano. E é massa, tipo assim, quando você ficar com esse carro, tipo, se você tiver, sei lá, uns três anos com ele, você me avisa que eu quero fazer um vídeo depois, tá ligado? Depois da experiência de uso. Eu espero, eu sempre torço pros carros darem bom, sabe? Tipo, eu vejo muita gente, na época que o Onix deu problema, uma galera torcer pro carro pegar fogo, que não sei o que e tal. Eu sempre torço pros carros darem bem, se darem bem. Porque quanto mais concorrente a gente tiver no mercado, melhor, cara. Melhor pro consumidor. Melhor pra gente que vai ter mais veículos de qualidade que a gente vai poder escolher entre eles e vai ser, tipo, vai ser mais vantajoso. Então, eu quero que a Chery se dê bem, traga cada vez modelos melhores, cada vez modelos mais bonitos. Melhor essas coisinhas, assim, que eu não gosto, tipo, assim, a tela que eu não curti, ou, sei lá, algum outro detalhezinho que eu não gostei no carro. Vou conectar o CarPlay aqui pra você ver. Então, sabe o que eu achei legal? Ele muda a qualidade com o Onix CarPlay? É, uma coisa que eu percebi é que eu também tenho essa comparação, o Apple e o Xiaomi, né? E eu pensava bastante isso quando eu comprei ele. Só que eu larguei esse preconceito quando eu percebi que, na verdade, esse carro é muito mais projetado no estilo Apple, pensando na facilidade do usuário e tudo. User experience, né? Igual a Apple. Então, tipo, eu achei muito louco. Tanto que ele, no Android, ele fica uma porcaria, né? Multimedia. Ah, é? E no Apple... Fica maravilhoso. Fica perfeito. É, eu não gostei da interface dele, pra falar a real. Tipo, a interface dele tem cara de China, tá ligado? Sim. Mas, tipo, você jogando o Apple CarPlay, vai top. É, ele não conecta sem fio, né? A gente já viu que não conecta sem fio. É, tem que ser com fio. É, só os... Por isso que o Onix vende que nem água, né, bicho? Pô, o Onix tem, cara. É, a Tracker tem, o Onix tem. É, e tipo, as BM tem, meu Civic não tem, o Corolla não tem. Então, parece que a categoria não coloca, né? É. Não sei por quê. O Civic, o Corolla e esse, que são a mesma categoria, não... Só porque você quer mostrar burro. É, então, é porque eu acho que eu não coloquei nenhum destino, alguma coisa. Mas, ó... É, fica igualzinho, fica bom, né? Tipo, a qualidade da imagem, você vê que é bem melhor. Aham. É, chegamos já, no caso. Ó, tem até um Marte Tune aí, ó. Inclusive, a qualidade ficou bem parecida com a de iPhone. Verdade, ficou bem parecida mesmo. E a gente viu que o carro, realmente, tem várias coisas que tem qualidade. Eu achei muito louco que tem padzinho de borracha aqui na porta e ele sai, porque, mano, é ruim quando você quer limpar isso aqui e você não consegue limpar. Ou, como ele disse, a qualidade do som do carro é bom. O paflon, você vê o teto do carro, ó, todo tem qualidade. Eu achei legal até o acabamento aqui do teto, tá vendo? Ele tem o cortezinho certinho aqui, ó, pra encaixar perfeito no teto. Então, foi um carro feito com... Foi feito com detalhe, foi feito com carinho, assim, sabe? Não foi aquele carro que você olha e fala, nossa, tem rebarba na porta. Ah, foi mal feito. Não, o carro foi todo bem projetadinho, você vê os botões do volante e tudo mais. Realmente, foi tudo bem pensado e foi tudo bem montado. O carro é bom, galera. Realmente, me surpreendeu aí. Eu não esperava tudo isso do carro. Eu tinha preconceito contra o chinês aí e mordia a língua. É, inclusive, o Alan lá da Stay, ele verificou a pintura do carro inteiro, né? A espessura da pintura. E falou que tem até marcas maiores que não veio tão uniforme a pintura, tão alinhada quanto a pintura desse carro aqui, inclusive... Legal, então o carro foi bem pintado aí também. Bem pintado, bem... Bacana. É isso aí, gurizada. Se inscreva no canal que todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Deixa o like aí pra dar aquela força. E valeu, Peterhead! A gente se vê no próximo vídeo.